Dos profundos abismos, clamei a vós, meu Senhor. Senhor, ouvi a minha voz. Dá-lhe ouvidos atentos a voz da minha súplica. Se vós, Senhor, observardes as iniquidades, Senhor, quem poderá subsistir na vossa presença? Porque em vós tudo é clemência, e por causa da vossa lei, esperei em vós, Senhor. Susteve-se a minha alma na sua palavra, esperou a minha alma no Senhor. Desde a aurora até a noite, espere todo Israel no Senhor, porque o Senhor é cheio de misericórdia e nele se encontra uma redenção abundante. E Ele mesmo aterremir a Israel de todas as suas iniquidades. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno entre os esplendores da luz perpétua. Descansem em paz. Amém. Oremos. Disponde e fortificais, Senhor, os nossos corações com abundância da vossa graça, a fim de que, penetrando em espírito de fé, de caridade e compaixão, nas pavorosas privações do purgatório, possamos levar aos fiéis, que neles sofrem, os tesouros dos sufrágios, que servem para seu alívio. para a vossa glória e proveito de nossa alma, assim seja. Oremos. 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 Oremos.